Música Fala galerinha! Beleza? Rapaz na área e hoje aqui de novo com Olha só, de novo nada galera Trazendo um jogo novo pro canal Um jogo novo pra vocês Atendendo ao pedido de vocês Meus queridos amigos e inscritos Beleza galera? Estamos aqui então com o Buzz Simulator 16 Olha só, então o menuzinho todo fofinho Bonitinho, português Interface nova, cara nova E vamos conhecer juntos esse jogo Valeu? Antes de mais nada Eu quero agradecer a empresa Não é mesmo? A querida desenvolvedora Desse jogo maravilhoso Eu estou falando aqui só pra vocês terem ciência disso Mas o pessoal, a galera é toda De descendência alemã Então eles não vão estar entendendo meu português BRzão muito louco Valeu? Mas de qualquer forma galera Fica aqui o meu comentário com vocês Eu ganhei esse jogo da empresa Eu entrei em contato com eles Eles entraram em contato comigo Eu vi tudo uma conversa E eles deram o jogo pra que eu trouxesse ao canal E mostrasse pra vocês Então muito obrigado a todos vocês inscritos Graças a cada um de vocês que acompanha o canal Que eu pude ter acesso a esse jogo Valeu? Então galera, muito obrigado a cada um de vocês Eu agradeço especial a todos aqui no meu coraçãozinho Valeu? Mas, sem mais delongas Sem mais enrolação Vamos conhecer o jogo, não é mesmo galera? Então assim Vamos aqui pra nova empresa Eu não configurei nada Muita coisa aqui do jogo ainda Porque, né? A gente vai aprendendo com o tempo Mas isso aqui é só Pra gente ter a primeira noção Eu tô conhecendo e vocês conhecem ele junto Valeu? Então nova empresa Por favor, insira O nome de sua empresa Vamos colocar aqui de Ravaz Ravaz Muito louco Habilitário falem isso Que isso, mano? Que isso aqui? Se ativado Você não poderá acumular uma quantia infinita de débito E só pode pegar até menos 100 mil euros de empréstimo Ou até 100 mil euros de empréstimo Acho que é isso Vamos dar aqui um ok Então Aqui, ó Olha que baixa e bonita do nosso bus Simulator 16 Astragon Enter Ben Então muito obrigado ao pessoal da Astragon, mano Valeu mesmo a galera que esteve representando aí Passando o jogo aqui pro canal E, como eu disse Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês inscritos Porque vocês fizeram essa parada acontecer Valeu, galera? Vamos conhecer o jogo Ver qual que é dessa parada Eu fui atrás disso também Consegui contato com os caras Porque muitos de vocês inscritos Pediram em alguns vídeos aí de Modbus Seja em ATS ou em ETS Ou seja, seja lá no American Truck Ou no Eurotruck Não é mesmo? Então, bui se vocês pediram Pra trazer o Busy Monitor 16 Porque era um jogo bacana Legal, novo E aqui Deseja Se jogar o tutorial Vamos dar um sim, né galera Só pra gente conhecer o jogo Não conhecemos ainda Então é muito interessante Que a gente conheça Então aqui Bem-vindo A Sun Springs Um sistema de tráfego local funcional É essencial em toda a cidade Falando nisso Você acaba de criar uma pequena empresa de ônibus Parabéns Nesse tutorial Você vai aprender a jogar E também a desempenhar Muitas das funções Que você vai encontrar Como motorista de ônibus Bem, um motorista experiente Vai te dar dicas Muito úteis Sobre como dirigir seu ônibus E estabelecer sua companhia Os residentes de Sun Springs Querem saber Você é capaz de se tornar Um empresário de ônibus Mais bem sucedido De todos os tempos? Olha só Que textozinho da hora Bacana hein galera Tá parecendo até tipo Um The Sims de busão Tá ligado? É o que me parece Pelo menos Hey Over here Aqui Ó mano Já vamos no CS Aqui Cadê? Já vou puxar minha arma Aqui já vamos dar uns tiros Movo o mouse Para olhar a sua volta Estamos movendo a câmera Ele muda de câmera Olha só Ele não muda Só temos aqui A, S, D, W Então movimentos aqui do teclado Muito simples Muito fácil Deixa eu olhar aqui Opa Amigão Eu apertei aqui no G27 E ele já alterou a câmera aqui moleque A gente pode vir para essa câmera aqui Eu sou bem Começou pelo telefone É um prazer finalmente conhecendo Você é bem pontual Eu gosto disso Então vamos lá maluco Deixa eu te empurrar aqui velho Fico feliz que tenha decidido comprar a empresa Estou mais que pronto para aposentar sabe Quero passar mais tempo com a minha senhora Risos É tiozão Tô ligado mano É nóis Ó já tem um maluco aqui E aí brother Ele já Só no Só no whatsapp Né irmão Bom galera Deixa eu sair dessa câmera aqui Ó eu uso um terno mano Eu sou mó louco tio Não consigo ver a parte da frente do terno Então a gente vai ter que chegar aqui Portas da frente Entramos na buzunga Vamos conferir aqui Dando aquela corridinha marota Já vamos vir aqui ver tudo certinho Ó maquina de cartão Pá Não pode fumar Pá não sei o que E aqui a gente vai Pimba Agora vamos ver ela rugir Gire a chave para a direita Três vezes para dar ignição Ou aperte a tecla N E a terceira ligou Nice Eu certamente vou sentir saudade desse som Antes de irmos Ligue suas luzes Veja E seja visto Use o botão De luz Para acender os faróis Aqui Ah isso que é bom mano Ó quando você clica Com o botão de Ó aqui Eu só tô movimentando o mouse galera Sem nada Demais tá Só tô movimentando O mouse Apenas ó Agora se eu clicar com o botão direito do mouse Aparece aquela setinha Eu posso Clicar nesses itens aqui Tá vendo ó Eu vou tentar clicar assim ó Só indo ali É eu não consigo Então eu chego aqui Miro nesse cara Clico no botão direito do mouse E eu venho aqui É interessante que ele aparece Esse balãozinho galera Luzes do veículo E ele já aparece O G Que é a tecla correspondente Aquela ação Então você pode vir aqui Muito bem E clicar ó E dar a ação Tá Ou você pode vir pela tecla G Tô apertando G Bacana Aqui também ó Luz do caixa Luz da cabine do motorista E luz do salão Corredor Cabine de passageiros Aí fecha as portas Usando os botões de porta Ou 1 e 2 São esses caras aqui ó Então Porta da frente Eu posso apertar Beleza E porta de trás Que é o 2 Ou eu posso vir e apertar aqui ó Ele já fechou lá também Libere o freio de estacionamento Freio estacionário né galera Tecla P Ou eu posso vir aqui também E aqui ó Puxar o cara Use a rolagem do mouse Para ver em terceira pessoa Então se a gente rolar A bolinha do mouse Ele já vem pra cá Se a gente rolar de novo Ele vem pra cá Deixa eu ver de fora aqui Ó Eu tô rodando o G27 aqui galera Peço desculpas a vocês De não tá com a imagem do G27 aí Mas é porque na empolgação Da gravação De ter acabado de baixar o jogo Eu comecei aqui Sem gravar o volante Mas os próximos vídeos De Bus Simulator A gente vem Com a imagem do G27 Beleza Mas deixa eu apertar aqui Também o W e o S Ó É o A no caso E o D Então o W O S naturalmente freia Aqui a gente pode mexer com o mouse Ó Aqui eu tô acelerando no G27 Mexendo no volante E tô frenhando Vamos voltar lá pra dentro Jesus mano O que eu apertei aqui Bom Vamos lá Ó Tem um GPS Ele parece que é tipo Uma espécie de tablet Minimapa Mostra a sua posição E os pontos de ônibus Em sua rota Vou parar aqui Eu queria diminuir um pouquinho Essa câmera Olha que bacana Se a gente puxar Pra muito pra fora A gente ganha Essa câmera Essa Aquele minimapa Ali no cantinho Tá vendo Chega ao próximo ponto de ônibus Em tanto tempo Que bacana isso Hoje a gente pode Tá vendo aqui Beleza Ele liberou Ele pra nós Cara Você acabou Atrapassando A vermelha Ué Como assim amigo Nem fiz isso não Bom Vamos lá Pra câmera De fora Galera Bom A gente tá chegando No ponto de ônibus Ele tá pedindo Pra eu chegar O mais perto Da calçada Possível Tá pedindo Pra eu usar Aqui a seta Vamos com calma Aqui né galera Quase subindo No meio fio Vamos dar aquela Rézinha bacana Beleza Cheguei onde deveria Deixa eu estacionar Aqui Posso onde parar Dar ruim Tá ali a galera Quer entrar né O que ele tá pedindo Pra ser feito Tá pedindo Pra abrir aqui Porta da frente E abrir a porta De trás Galera Tá pagando Agora o mesmo processo Aqui é o contrário Fechamos as portas E o sinal A esquerda Que a gente tá saindo Caramba Ele falou Que eu tô dirigindo Com a porta aberta Galera Me avisou Já mano Beleza Tamo pegando o jeito Tava só na câmera De fora Ativar o controle De velocidade Então Controle de cruzeiro Apertamos a tecla T Bom Não sei o que que rolou É Não tá indo bem Mas vamos lá Dá pra ouvir Uma galerinha conversando Será que Ó Uma buzininha Que da hora E a gente tá Conhecendo o jogo Juntos Então galera Então fiquem tranquilos Eu vou configurando ele Conforme Né Depois do vídeo Que eu poder Depois desse vídeo Depois da gravação Que eu puder ter um pouco mais De particularidade com o jogo Nossa mano Já matei meia dúzia ali Então depois que eu tiver Sozinho com o jogo Eu vou dar uma configurada Mais legal Beleza Eu vou ajustar aqui As configurações de 27 Ajustar todas as configurações Possíveis Pra Poder trazer um jogo Bacana aí pra vocês Valeu Nossa Já fizemos meio fio Que vergonha Meio fio de novo Nossa Preciso treinar Você é louco Ativa o freio de ponto Alt Ativa o piso Redbaixado Como assim mano Você é louco Vamos ver Então vai ter gente Que vai descer E vai ter a galera Que vai entrar Ó Posição de parada boa A galera curtiu hein Fechando as portas Desative o piso baixo Que massa velho Ele dá uma rebaixada No ônibus Massa hein galera Curtinho Ué Que que ele tá falando Eu tô lendo ali galera Eu tô lendo muito rápido Um deles Just took the wheel Turned off the ignition And guided the bus Until it stopped rolling Esse outro filho Noticed I wasn't breathing Ele quickly called the ambulance And tried performing CPR It was all over the news If it wasn't for those kids I wouldn't be retiring If I was their dad I would be really proud Life Man You never know Da hora hein Olha tem uma vozinha automática Falando Vamos seguir o nosso tutorial Né galera Até finalizar Mano esses meio fio Tá embaçado hein Ah é tipo de boa Ó galera Tá falando comigo Pá de boa E aí mano Suave Ih uma das portas tá emperrada Desemperrem manualmente Parece que uma porta não estrada Isso acontece às vezes Não funciona Ou um barulho Como esse é normal Você tem que sair da cabina motorista Tá mano Tá mas tipo e aí Como é que eu saio daqui Ah aperta a cena e sai Ópa aí Ópa aí moça Ópa aí galera Beleza Ópa 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 Vixe mano Já tivemos que vir fazer um rolê louco aqui Já vamos sentando Beleza Beleza Tá fechado Agora é só soltar o freio de estacionamento E vamos que vamos né moleque Vamos que vamos pra Coab irmão Ah eu esqueci de travar a alavanca mano Será que ele sai com o ônibus andando? Freada brusca Ó galera Esqueci de ativar a parada aqui ó Foi mal molecada Foi mal molecada do rolê Me desculpem Esqueci o rolêzinho lá aberto mano A travinha Nossa a árvore tá aqui tá muito louca Ali eu vou ter que mexer nos gráficos Das configurações visuais do nosso jogo Beleza Vamos continuar aqui O nosso Nossa velho Quase que Ah deu boa Tava vindo uma vano atrás hein Quase fiz cagada Galera conversandinho Pá Fechou mano Vambora aqui hein Como que vamos Ó a buzininha pá Vamos ver se eu acerto sem fazer meio fio hein Porra Só porque eu falei Caramba Bati mano Desculpa aí galera Não precisa falar assim comigo Seus grosso Acidentes de carros são ruins Acidentes de carros são ruins Acidentes de carros são ruins Olha Um passagem precisa achar um ticket Você vai ter que aproveitar Caraca mano Vamos vender a passagem E aí E aí Hum Viaje em sênior Hum É sarinita Hum Left control Primeiro Use o ticket que o passagem precisa achar Para terminar com o ticket Só tapar no print Que ela quer um sênior mano Só a ida Não entendi Uma viagem preço sênior 1,40 É isso? Uma viagem sênior Uma viagem sênior Uma viagem sênior Nossa Olha a matemática velho Quanto que é? É um e quarenta Três E sessenta né tio? Então vamos aqui Três E sessenta Né tio? Então vamos aqui Três E sessenta Pô Que que cê quer roubar meu caixa irmão? Cê tá louco? Passagens listadas Dois simples semana Caraca Sessenta e seis moleque Bom Ah passageiro bêbado aceito Ué Deu sessenta e seis moleque Deu duas mano Acho que eu saí lucrando hein galera Ah Que uma cidade bebaço Caraca Entrou um tiozinho no grau Bebaço mano Será que teria tipo Como eu expulsar ele Tá ligado? Acho que não né Vamos no vermelho Só pra ver o que que vai dar galera Nossa Levou uma multa velho Você poderia ter causado um acidente Nossa Levou uma multa velho De novo mano Vamos abrindo aqui Epa Bem que a galera podia pagar no automático né velho Ah Uma simples uma viagem Dois e vinte 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 Cinco é fato que eu vou ter que receber pro cara Acho que isso aqui é moeda não é? Hum Isso aqui é moeda Então dois e vinte Dois Vamos pra três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então temos aqui que já que dá sete Então Um, dois Três, quatro, cinco, seis Sete Não é mesmo? Sete e oitenta Então Sete e oitenta hein brother O que mais? Apenas isso? Vamos fechar as portinhas aqui então Levantar aqui o rolê Você é louco mano Sei que curte trabalhar velho Mas Pelo menos Deixe-me dizer Esse trabalho é um Feito de paciência Tem pessoas E aí Tem gente E aí Tem gente Pica Que bom ter um bom seguro Não, vamos lá mano Já é É só pra nós conhecer mesmo galera Ver o que que dá Se bater e tal Afinal esse é o tutorial né Eu não tô começando a minha carreira ainda Me lembrou até um OMSI, tá ligado? Mas eu achei da hora mano Ó, tem um posto aqui Ah é que ele tá me falando ali que eu tô atrasado ó Chegue ao próximo ponto de ônibus Ele tá dando como atrasado, tá ligado? Vai mano, aqui a preferência é minha velho Ô, 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 ô Não vem estragar o rolê aqui Essa é a última hora Todos Tenham um bom dia Obrigado por assistir Já vamos abrir aqui pra galera Pá E vamos continuar o nosso tutorialzinho aqui né? Galera, então eu quero por favor Que... O tutorial acabe pra eu falar Vamos pro terminal agora Então galera, eu quero por favor que vocês Deixem o like Deixa o joinha aí galera Na moral, deixa o like pra gente no vídeo Se vocês estão gostando Valeu? Pra que eu saiba se eu devo trazer mais Desse... desse jogo aqui pro canal Ou não, valeu? Então deixa o teu like Deixa nos comentários Falando a sua opinião Se você quer ver mais vídeos desse jogo Aqui no canal Deixa a sua opinião nos comentários Que é muito importante galera Na moral Mas e por favor Deixa o like também mano Pra vocês é só um cliquezinho, tá ligado? Mas pra mim velho Somando vários cliques de vocês aí Não tem preço mano Isso aí tem parada mais gratificante Então deixa aí E que é através dos likes Que eu sei se vocês estão curtindo Ou não o game aqui do canal, valeu? Ele tá mandando nós estacionar Tipo, o que seria o terminal É aqui mano? Não, 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 não Nossa cara, eu sou um asno hein galera Eu sou muito asno velho Eu nem me liguei no mapa Que era pra parar aqui ó Na garagem E paramos aqui Girar a chave na esquerda Para desligar o motor Desligar, desligar os faróis Desligar todas as luzes Agora, ali está o ofício O seu ofício agora E beleza, bom trabalho Floriany agora está seu escritório Não sei o que Ei, Ben falando Eu estou chamando Porque eu pensei que minha experiência Seria realmente útil para sua nova empresa Então, vamos começar Agora, a cidade Está com muita necessidade De mais transporte público Tão muitas pessoas Tão poucos buses O mayor está dando incentivos A novas empresas Que estão dispostas De trabalhar com a cidade Olha só mano Vamos ver Só terminar de ver aqui galera Olha, está aqui em vermelho Eles precisam de uma linha Para esse Para essa rota em vermelho Aqui ó O prefeito está precisando De uma empresa que faça isso Valeu? Mas galera, é o seguinte A gente vai ficando por aqui então Com mais esse vídeo E mais esse jogo novo Aqui no canal Eu espero que vocês tenham gostado Fundo do meu coração Espero realmente que vocês tenham gostado Então mais uma vez Deixa o like Pelo amor de Deus Deixa o like Deixa o joinha Por favor, entra nesse vídeo E a nós valeu muito obrigado A todos vocês A todos os inscritos Por estarem acompanhando o canal galera E se você que está assistindo ainda Não é inscrito no canal Clique aí no inscreva-se E venha fazer parte Dessa grande família Valeu? Naqueles que me dizem britão Fiquem aí na paz Abraço vaz E até a próxima Fui!